Música Mais de 400 pessoas já se vacinaram contra a gripe em TAPES. A estimativa é da Secretaria de Saúde do município. Pessoas dos grupos considerados de risco, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da área da saúde, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, idosos acima de 60 anos e pessoas com doenças crônicas, devem procurar o posto de saúde do centro para se vacinar. São esperados 4.681 pessoas para se vacinar em TAPES. A meta é de 80% do total. Música 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 Música